Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu colo de algodão. Eu sou a Débora, se você é nova por aqui, já deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, bate forte nos sininho de notificação, pra você não perder nada que se passa por aqui no Diário de Gravidez. Nós estamos rumo aos mil inscritos, posso contar com a sua inscrição? Tenho toda a certeza que sim. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que muita gente tem me perguntado. Parto cesárea ou parto normal? Tem muita gente que chega em mim e pergunta, você já escolheu onde você vai fazer o seu parto? Você já escolheu se você vai fazer cesárea ou se você vai fazer normal? Gente, eu não tô falando só dos curiosos, eu estou falando também até o médico. O médico me perguntou, você já escolheu se você vai fazer cesárea ou normal? E assim, gente, eu achei importante falar sobre esse assunto, porque até onde eu entendo o parto natural, o parto normal, aquele parto que, enfim, tradicional, que é o parto mais indicado. É o parto que se espera que se aconteça. E, de verdade, a gente sabe que é muito sofrimento, que é muita dor. Eu sou uma mulher alta, grandona, mas eu costumo falar, eu só tenho tamanho. Eu sou muito medrosa. Apesar que eu acho que todas nós mulheres temos uma capacidade muito grande pra resistir à dor, muito mais do que os homens. Isso é uma coisa que eu observo. Às vezes os homens têm uma simples gripe, caem de cama e acham que é os momentos finais dele. E nós mulheres, às vezes, com dor de cabeça, doentes, estamos trabalhando, estamos cuidando dos filhos, estamos na rotina. Mas eu fico realmente assustada, porque é a minha primeira gravidez. E eu fico com muito medo que a gente ouve falar tanta coisa, desde a questão da violência obstétrica, até questões de quão dolorido pode ser um parto normal e também quanto tempo isso pode se prolongar. Mas eu acho que, se Deus quiser, assim, eu ainda gostaria de ter o parto normal por causa da recuperação. Claro que eu tenho muitos fatores aí, como a idade, a diabetes gestacional. Pra quem não sabe, eu tenho 35 anos, esse mês eu vou fazer 36 anos. E são muitos fatores que a gente precisa pensar. Porque eu costumo dizer, eu não quero parto normal, eu não quero cesárea. Eu quero parto ideal pra mim. Apesar do parto cesárea ser aquele parto que na hora você não vai sentir muita dor, pelo menos assim dizem, você tá anestesiada, vai lá, tira o bebê, às vezes até muitas vezes programado. Mas o pós-operatório pode ser muito difícil. Ainda mais quem não tem uma rede de apoio pra ajudar. Ali nos primeiros cuidados com o bebê. Principalmente quem é mamãe de primeira viagem. E eu tô nesses dois casos de não ter uma rede de apoio. E também, além do meu esposo, óbvio. E também de, sabe, ser mamãe de primeira viagem. Às vezes a gente tem muitas dúvidas, muitos medos, muitos receios. Então, gente, eu costumo botar na balança e dizer, eu quero parto ideal pra mim. Então, eu falei isso para o médico. E eu venho falando isso pra todas as mamães. Eu tô levando essa gravidez da seguinte forma. Vivendo um dia de cada vez. Eu estou me permitindo curtir esse momento que tem sido gostoso, prazeroso pra mim. Eu estou com uma gravidez muito tranquila. E eu tô vivendo um dia de cada vez. E pedindo a Deus todo dia pra que o melhor seja feito. Então, se tudo ocorrer bem. A minha diabetes estar sob controle. E os médicos não dizem que não tem nenhum impeditivo pra eu esperar que esse bebê venha de uma forma natural. Parto normal. Assim vai ser. Agora, se acontecer alguma coisa. Porque assim, gente. O que... Tenho fatoridade. Mas não é porque você já passou dos 35 anos que você não pode ter um parto normal. E a grande maioria dos médicos acreditam que o melhor é que a mulher tenha o parto normal. Se não tiver nenhum fator impeditivo. Então, se nenhum médico me disser que tem um fator impeditivo que eu tenha. Eu quero esperar que seja natural. Normal. E os médicos têm me dito isso. Você tem possibilidade de ter o parto normal. Mas também se em algum momento os médicos me disserem. Não. Tem algum fator impeditivo de você ter. É melhor nós fazermos uma cesárea. Eu vou aceitar alegremente também. Porque eu acho que independente da forma que Deus preparar o meu parto. Se for cesárea ou se for normal. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer a minha parte. Para que essa criança venha no mundo. Da melhor forma possível. Preservando a saúde da criança. E a minha saúde. Eu já ouvi, gente. De pessoas. Coisas do tipo. Ah, a mulher que não sentiu a dor do parto. A mulher que não teve o parto normal. Não sabe. Quer ser mãe. Gente, eu já ouvi coisas desse tipo. Absurdos desse tipo. E... Sabe, gente. Então, quer dizer que aquela mãe que adota não é mãe. É mãe igual, gente. Então, assim. As pessoas falam absurdos. Que são inimagináveis. Mas, enfim. O que eu quero que você tenha em mente. Você que me assiste. É que independente se o seu parto for normal. Se o seu parto for cesárea. Ainda assim, a gente precisa ser forte. Ter uma boa hora. É isso que eu desejo para você. E vai dar tudo certo. Porque, na minha opinião, não existe o melhor parto. Existe o parto ideal para você. Nessa hora. E que Deus proteja você. A sua criança. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. E... E é assim. Gente, eu não tenho o que falar. Porque eu acho que essa escolha não vai ser minha. Essa escolha vai ser de como o meu bebê vai querer vir ao mundo. Então, se tiver tudo bem. Vamos esperar. Eu estou disposta a passar por todas as dores. Enfim. Assim que seja. Se for para ser uma cesárea. Se eu tiver recomendação para cesárea. Assim que seja. E eu vou fazer a minha parte de uma forma muito feliz também. Então, eu acho que é assim que nós, mulheres, temos que pensar. Que seja o parto ideal para nós. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ative as notificações. Rumo aos mil inscritos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.